Música Vem, vem, vem pra loja do tesão Vem, vem, vem pra loja do tesão Vem, vem pra loja do tesão Vem, vem pra loja do tesão É terremoto o som, a nova sensação Chegamos na humildade conquistando o nosso espaço Terremoto o som, vem pra causar impacto Não é tsunami, não é furacão É meu som que tá tocando, entendeu, ô comedião? Vem, vem, vem pra loja do tesão Vem, vem pra loja do tesão É terremoto o som, a nova sensação Vem, vem pra loja do tesão Vem, vem pra loja do tesão É terremoto o som, a nova sensação Aqui, não tem caixa no olho, é calculado e projetado O nosso acabamento e a nossa instalação É o melhor do mercado Com o Enos no comando E uma equipe preparada Pode vir todo mundo Pra tomar uma mala É só porrada violenta Muita pressão sonora Terremoto o som, é a loja cabulosa Tudo com o DJ louco, comédia, olha e chora Vem, vem, vem pra loja do tesão Vem, 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 vem pra loja do tesão 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 É terremoto o som, a nova sensação Vem, vem pra loja do tesão É terremoto o som, a nova sensação Ah, 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 ah.